Vai ser um jogo difícil, um adversário muito complicado, que tem muitos jogadores com muita qualidade, mas nós vamos entrar juntos para tentar lutar contra as adversidades que nos vão causar. Sim, apesar de uma fase menos boa que estamos a atravessar, a equipa está junta, está unida, temos que dar a volta aos resultados negativos e tentar alcançar a vitória já neste jogo. Todos os adversários que lá jogam sabem o que é ponte, um campo muito difícil de jogar em que nós claramente começámos à frente por jogar em casa. Mais um jogo difícil, mais um de grande adversidade, de grande intensidade, tem sido esse o registro desta fase final e ainda bem que assim é. Grau de dificuldade alta, intensidades altas, agressividade alta e temos assistido a jogos de agressividade no bom sentido elevada. Mas estamos preparados, estamos preparados para aquilo que será um adversário muito complicado, com muita qualidade ao nível individual e sobretudo isso, ao nível de onde eles são capazes de equilibrar em qualquer momento. Portanto, temos que responder de uma forma consistente, de uma forma coletiva, de uma forma madura. E eu acredito que este grupo está uma vez mais preparado para o fazer. Nós vamos assumir este jogo, como temos vindo a falar e como temos vindo a passar a mensagem. Cada jogo é um jogo diferente, tem a sua história e que o nosso grande objetivo passa por nos superarmos, ou seja, por conseguirmos dar uma resposta positiva, uma resposta sempre acima daquilo que já conseguimos dar em momentos anteriores. E que se assim o conseguimos fazer, vamos estar mais próximos da vitória, que será esse sempre o objetivo de cada jogo que a gente disputa. Agora, estamos preparados para um Benfica forte, sem dúvida. O jogo contra o Benfica é um bom jogo, porque como dizem os miúdos, é um jogo que toda a gente se motiva para fazer. Mas a verdade é que vamos entrar num ciclo e vamos afrontar os três ditos grandes. Vamos receber o Benfica, receber o Sporting e depois vamos à Casa do Porto. Portanto, acho que é uma fase difícil de superação e voltámos a focar-nos única e exclusivamente naquilo que é a superação dos nossos miúdos e na evolução dos nossos atletas. Mas que sem dúvida nenhuma é um momento muito interessante de se fazer, que toda a gente quer jogar, que toda a gente está motivada e nós sentimos isso em treino. Que apesar do mau momento, estamos onde queremos estar, a jogar contra os melhores, a conseguir pôr em prática aquilo que temos vindo a treinar. Portanto, é desafiante, sem dúvida nenhuma, mas estamos com uma vontade enorme de ganhar e de começar a conciliar o resultado às exibições que temos vindo a fazer.